Hoje começa a campanha eleitoral em rádio e TV, o senhor pensa que vai crescer ainda mais o nome do Zé Ronaldo? É claro, agora que vai crescer. Não havia como o Zé Ronaldo se tornar conhecido antes do início do programa de televisão. Agora ele começa a se tornar conhecido. As pessoas vão conhecer a sua história, vão conhecer a sua proposta para o futuro da Bahia, vão saber que ele é o candidato do nosso grupo. Agora o jogo começa, para valer.